Já falei madureira, vinha e sapéu, enchei o novo de mangueira. Já falei madureira, vinha e sapéu, enchei o novo de mangueira. Devagar, 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 dá licença, ia, ia, o café te vai passar. Devagar, 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 dá licença, ia, ia, o café te vai passar. Devagar, 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 dá licença, ia, ia, o café te vai passar. Devagar, 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 dá licença, ia, ia, o café te vai passar. Já falei madureira, vinha e sapéu, enchei o novo de mangueira. Já falei madureira, vinha e sapéu, enchei o novo de mangueira. Devagar, 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 dá licença, ia, ia, o café te vai passar. Devagar, 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 dá licença, ia, ia, o café te vai passar. Devagar, 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 dá licença, ia, ia, o café te vai passar. Devagar, 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 dá licença, ia, ia, o café te vai passar. Música Música De bagar, de bagar, de bagar 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 Música Música